Gente, o meu amigo McFly, ele tá muito maluco, quer dizer, ele sempre foi um maluco, só que dessa vez ele superou o nível da maluquice Dá uma olhada no que ele tá aprontando, tem um montão de TNT no quintal da minha casa e eu acho que ele vai explodir Isso não é bom, porque vai destruir todo o meu mundo do Minecraft e eu preciso evitar que isso aconteça Então eu tenho que salvar a minha casa, né? McFly, guarda esse isqueiro, por favor, guarda esse isqueiro Ai não, eu tenho que ver o que acontece Mas é óbvio, vai explodir a TNT se você usar esse isqueiro, né? Ah, eu só não vou explodir a TNT se todo mundo que estiver assistindo esse vídeo agora deixar o like e se inscrever no canal Ai, galerinha, vocês escutaram McFly, o único jeito da gente salvar o meu mundo do Minecraft é vocês deixando o like agora no vídeo E também se inscrevendo no canal caso você ainda não for inscrito E não se esqueçam de estar ativando o sininho pra receber todos os vídeos novos E McFly, eu tenho certeza que a galerinha já fez o que você pediu Agora guarda esse isqueiro, por favor Ah, eu não vou poder fazer o teste O teste? Quer dizer que você tá testando o TNT? Ah, é claro que sim, você não ficou sabendo? Ah, sabendo do quê? Pera, você não viu a notícia? Ah, não, eu não vi nenhuma notícia, do que você tá falando? Ah, JP, tem um tsunami de lava vindo na direção da nossa casa Ah, um tsunami de lava? Isso é terrível, porque se for verdade, todo o nosso mundo vai acabar pegando fogo, isso não é bom Eu sei, por isso que eu tava testando a resistência das TNTs Ah, agora eu tô entendendo melhor Então quer dizer que você tá testando as TNTs pra ver se elas são resistentes ao fogo ou à lava? É, porque assim a gente pode até sobreviver, né? Ah, entendi mais ou menos a sua teoria maluca Mas eu acho que você tá ficando doido, McFly Você não quer descansar um pouco? Porque senão você vai acabar explodindo tudo Ah, eu não posso descansar porque eu ainda tenho o último teste Ah, o último teste? Qual teste é esse? Ah, me segue Ah, tá bom, tá bom, tudo bem Uou, pera Não vai me dizer que você vai quebrar esse bloco aqui pra ver o que é que acontece quando a lava chega na TNT? É exatamente o que eu vou fazer Não, McFly, McFly, guarda essa picareta porque se essa lava encostar na TNT vai explodir tudo, por favor Não faz isso, não faz isso É três, é dois, é um e vai Não, 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 ai meu Deus, vai explodir Ah, ah, não explodiu? Pera, pera, eu tô com medo, eu vou tampar Ah, tudo bem, fica com isso aqui também, eu tô preocupado agora Eu tô muito preocupado, por que que não explodiu? Eu acho que a TNT é resistente mesmo Ah, vamos fazer esse teste mais uma vez Quebra esse bloco, porque agora eu tô impressionado, é sério, eu não sabia disso não Tá, é três, dois, um e... Uou, 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 será que vai explodir? Será que vai explodir? Ainda não explodiu, acho que isso é um bom sinal Minha teoria funciona! Ah, é, parece que você acertou dessa vez Agora tampa tudo isso aqui, porque eu não quero que o nosso mundo pegue fogo Ai, você tá com medo? Ai, é claro que eu tô com medo, né McFly? Então, calma, e quando que vai chegar esse tsunami? Pode chegar a qualquer instante Ah, isso é preocupante McFly, só que olha, pelo menos você descobriu que talvez a TNT seja resistente a um pouquinho de lava Mas eu não sei se ela resiste a um tsunami de lava, que vai acertar todos os lados dela e talvez ela acabe explodindo Ah, e aí eu já não sei, aí a gente tem que testar pra ver É, só esperando o tsunami, construindo uma base de TNT, uma casa ou uma base, eu não sei, de TNT, pra gente descobrir isso Só que é claro que a gente não vai construir, né? Ai, se eu te contasse que eu já tô com todos os materiais, vem aqui na minha mão! Ai, 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 eu não sei, eu não sei, e se bem que a nossa casa é de madeira Então madeira pega fogo, então a melhor coisa que a gente pode fazer é arriscar e ver se essa base sua de TNT vai funcionar ou não, não é verdade? Ah, eu tenho certeza que vai funcionar É isso que a gente vai descobrir, será que a TNT é resistente a um super tsunami de lava que vai acertar ela dos quatro lados? Porque esse experimento maluco que você fez só acertou um lado da TNT, mas vai estar acertando em cima, embaixo, do lado do outro e isso vai ser terrível Ah, já tá pensando em parar de conversar e começar a construir É verdade, você tá certo e, pera, por que que tá tudo claro pra cá? Ah, eu não acredito, olha só, eu acho que é um sinal, o tsunami deve estar chegando porque o laguinho já virou lava Isso não é bom sinal, tá muito quente É sim, tá muito quente aqui, e agora o que que a gente faz? Pra mim isso não é problema Ah, pera, o que que você tá fazendo? Mas Fly, cuidado, cuidado! Meu Deus, meu Deus, você não tá pegando fogo? Que estranho Muito supimpa aqui embaixo Você tem uma armadura resistente a lava, que legal! Então com ela a gente não pega fogo, você bem que podia me emprestar Ah, eu tenho uma reserva, mas eu não quero te dar Mas, McFly, eu vou te ajudar a construir a base, o tsunami vai chegar a qualquer momento, então se você não me emprestar, eu não ajudo você a sobreviver Ah, então você me convenceu Ah, então tudo bem, deixa eu ver essa armadura resistente a lava, e aí a gente vai descobrir se a TNT também é, né? Por acaso essa armadura é feita de TNT? Ah, sim, ela é resistente também Ah, que legal, tem partículas de TNT na minha armadura Ai, meu Deus, que da hora, eu não tô pegando fogo, e agora com esses óculos eu consigo até enxergar embaixo da lava Ai, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro Ah, tirando o fato que tá muito quente, então eu tô com muito calor, e agora a gente tem que pensar em um jeito de sobreviver ainda mais, né? Porque essa armadura pode ser destruída, imagina, ela destrói depois de um tempo Então agora vamos construir essa base, só que acho melhor a gente tirar isso daqui primeiro Ah, então eu tenho picareta aqui, não é problema Ah, então tudo bem, me dá alguns blocos e aí eu já vou te ajudar a construir a nossa super base pra tentar sobreviver a esse tsunami E galerinha, comentei aqui embaixo se vocês acham que vai ou não funcionar a nossa base de TNT Vocês acham que ela vai explodir ou não, né? Tomara que não, sério, tomara que não Deixa eu pensar em uma base que fique bem bonitinha Eu vou subir um pouco pra cá Agora bem aqui também E eu vou puxar um pouco pro lado E agora aqui É, eu acho que a nossa base vai ficar muito supimpa, Mcfly Vai ser a melhor de todas É, é o nosso plano pelo menos, né? E agora vamos puxar um pouquinho pra cá Ai, calma que é difícil colocar esses blocos, eu fico até nervoso Imagina um deles sem querer aciona na minha mão, aí vai ser tipo uma bombinha Ai, não brinca com isso, JP Ah, você tá certo Agora eu vou colocar um vidro de TNT bem aqui Aqui também E desse lado vai ter bastante vidro Eu adoro vidro, eu não sei você, Mcfly JP, JP Eu tenho uma surpresinha pra você Uma surpresinha? Olha que supimpa Não, 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 não foi isso Meu Deus, vai explodir, vai explodir Tira isso daí, Mcfly Não é hora de fazer teste agora Ah, eu já tirei Tudo bem, tudo bem, então Nada de fazer teste com lava nesse momento, tá bom? Tá, vamos construir a casa rápido É, eu preciso de mais blocos Ah, eu tenho aqui, vem aqui Ah, tudo bem, tudo bem Me empresta esses blocos Só vai acabar, hein Ah, ok, não tem problema Agora vamos colocar um pouco de TNT aqui Aqui, aqui, aqui Só não podemos esquecer do teto Ah, eu sei Essa é a parte mais importante, eu acho Então quer dizer que nós temos um problema sim Porque se acabar a TNT A gente não vai ter teto E vai entrar lava por todo lado Então não vai adiantar nada a nossa base Ah, eu acho que eu tenho um pouco no meu bolso ainda Ah, então tudo bem Agora vamos colocar um pouco de TNT mais aqui em cima E começar a fazer o teto A casa tá bem grande Você não acha, McFly? É, tá bem bonitinha É, tá muito bonitinha E bem grandinha também Eu preciso de mais blocos Tá, deixa eu ver Nossa, encontrei muito bloco aqui Ah, então vai logo, vai logo Esse tsunami pode chegar Tá ficando cada vez mais quente Eu sei, eu tô sentindo o calor aqui Ah, eu vou colocar a porta Uma coisa muito importante é a porta Ah, você pode ir fazendo aqui O chão da casa? Ah, eu faço Mas você tem que fazer o chão O teto depois, hein? É, eu faço o teto Você faz o chão E eu espero que dê tudo certo Calma, eu vou colocar esse bloco aqui É, pra conseguir colocar a porta em cima Porque não dá pra pôr porta em cima da TNT É, com certeza não Tá, agora eu tenho que subir em cima Então pra isso eu vou fazer uma escadinha E subir Vai fazendo o chão que eu termino aqui em cima Ah, eu me esqueci Agora deixa eu colocar aqui uns vidros Ah, mais uns vidrozinhos aqui Ai, será que o tsunami tá chegando? Ai, eu acho que sim, JP Ele tá chegando mais perto É, porque tá ficando mais calor Sorte que a nossa armadura Ela tem um ar condicionado dentro É, bem fresquinho aqui dentro É, agora coloca mais um pouquinho Mais um pouquinho de vidro Ai, mais vidro, mais vidro, mais vidro Aqui eu coloco TNT, 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 TNT E mais TNT Tá, beleza Tá terminando, tá terminando Ai sim, o nosso teto tá bem aleatório Eu vou ser sincero com você Ah, mas tá bonito esse vidro aí Ah, só que tem um problema Acabou o vidro Então eu vou preencher o resto com TNT E a gente vai saber Quando o tsunami passar por cima da gente agora E deixa eu te ajudar a terminar o chão Porque aí a nossa base de TNT Já vai tá praticamente pronta Tá, tem mais TNT aqui atrás de você Ah, ótimo, ótimo Eu acho que vai dar super certo Então vamos colocar a TNT aqui Ah, mais McFly Agora eu acabei de pensar uma coisa Ai, o que foi? Talvez a gente esteja construindo uma bomba Porque imagina só O tsunami chega E todas essas TNTs explodirem O nosso mundo E também o nosso computador Já era Porque ele vai explodir junto Ah, mas eu fiz o teste Ah, é A gente fez o teste com uma TNT E não com sei lá quantas que tem aqui Umas mil Tá, eu acho que tá pronto Parece que a nossa base já tá pronta Eu só vou colocar mais umas janelas Eu não tenho janela Pra caso você tem mais algumas? Ah, eu tenho aqui Vem aqui Ah, tá Então eu vou tentar arrumar esse teto Aproveitando que você tem mais Mais vidros Ah, cadê os seus vidros? Ah, já tá feito o tsunami Pode chegar a qualquer momento Tá, ó Enquanto eu coloco aqui o teto Vai lá fora e fica de vigia Porque a gente precisa saber a hora De fechar tudo E não deixar ninguém entrar Ah, mas depois você vai ficar olhando também, né? Sim, sim Depois a gente troca Ah, quem fica de vigia E agora deixa eu colocar o teto Porque se esse tsunami chegar e não tiver teto Aí sim a gente vai ter um problemão Porque eu acho que vai entrar lava por tudo Ah, deixa eu ver se não tem nenhum espacinho faltando aqui É, parece que agora tá tudo certinho Ó, não tem nada faltando, né, gente? Ó, deixa eu dar uma olhada Nada aberto É, eu acho que a nossa base Finalmente ficou pronta É só deixa eu colocar mais uma TNT aqui E pronto JT! McFly McFly, cuidado Eu não acredito Tá ficando muito calor Mas não é à toa Tem o tsunami chegando Calma, calma, calma Vem logo, vem logo Entra, entra Ai, ai É muito grande É, óbvio que é Então entra na casa Rápido, sai daí Ai Meu Deus Meu Deus, eu não sei É agora que a gente vai descobrir Se a TNT realmente não vai explodir A esse tsunami gigantesco De lava que tá chegando Meu Deus Meu Deus, olha a sua lava Ela não pode entrar Ela não pode entrar aqui De jeito nenhum Pera, tá, tá, tá aguentando Parece que a TNT tá aguentando Só que eu tô com muito medo Imagina só A gente escuta Ah, aquele barulho Tipo Aí, aí Eu não sei o que eu faço Não, não brinca com isso Ai, tudo bem, tudo bem Pera, tem um problema O vidro de TNT Tá ficando branco Se o vidro ficou branco A TNT talvez fique também É porque Eu acho que ele tá rachando É, ele tá rachando Ele deve tá rachando Ai meu Deus, ai meu Deus O que a gente faz? O que a gente faz? Sabe o que a gente faz? Ah, o que? A gente dança Uou, uou Você tá maluco? Querer dançar em uma situação dessa? Mas funcionou É, parece que funcionou Agora eu tô muito feliz Ai, deixa eu dar uma volta Aqui fora Meu Deus do céu Olha só, tá tudo Ai meu Deus, tá quente Tá quente Volta, volta, volta Ai, sorte que os nossos óculos Tem esse visor Pra vir embaixo da lava E aí ele A lava acaba ficando De um jeito meio estranho até Olha só que da hora Ai, a armadura é forte Mas mesmo assim Fica muito quente Ela é bem resistente Mas fica muito Mas muito quente E parece que a nossa casa Já pegou fogo E a Jota Penéia Deve ter se escondido Na área secreta da casa Então tá todo mundo bem E agora a gente tem McFly McFly Tampa isso Tampa isso Meu Deus Meu Deus Essa foi por pouco Você foi tomar um ar? Ah, eu queria fazer uma piscininha de lava Você ficou maluco? Tá doido? Não, não, não Tá, tá Essa é uma ótima ideia Vamos fazer uma piscininha de lava Porque a gente não tem mais nada pra fazer, né? A gente tem que esperar esse tsunami passar Pra tentar sobreviver a ele E agora parece que deu certo A nossa base ainda não explodiu E funcionou Só que galerinha Essa é a aventura de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Deixa o like aqui embaixo Sério, deixa muito like mesmo Se inscrevam no canal E ativem o sininho Pra receber todos os vídeos novos Me seguem lá no Twitter e no Instagram Porque eu tô sempre conversando com vocês Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final Valeu, falou E até a próxima aventura Fui!